Oi, pessoal, tudo bom? Please, activate the English subtitles if you don't speak Portuguese. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve. Ano passado, a gente produziu um mini documentário sobre o Jacob do Bandolim. Se você não assistiu ainda, clica aqui no card pra ver. Então, como é o aniversário do mestre, nós separamos algumas cenas extras que a gente gravou naquele dia. Vem ver! Vem ver, irmão. Hadi? Hadi. Vem ver! Vem ver, irmão. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto